55 para prefeito, Roberto Sala é o meu prefeito, é com ele que eu vou, é nele que eu vou votar 55, 55, 55, 55 para prefeito, 55, 55, assim só o Gonçalo vai ter jeito 55, 55, 55 para prefeito, 55, 55, assim só o Gonçalo vai ter jeito